Olá para todos do canal, hoje vamos aprender como esbolsar uma tela. Existem várias maneiras de esbolçar a tela. Você pode esbolsar usando lápis, usando carvão ou usando a própria tinta. Eu ensinarei hoje você a esbolsar usando a própria tinta. E quais são as tintas do nosso curso? Quais as tintas nós usamos? Da marca Cofix nós iremos usar o branco de titânio número 102. Usaremos dois amarelos. O amarelo indiano número 52 indiano. O amarelo ocre número 53. Esse aqui está um pouco gasto porque eu uso bastante. Mas você vai comprar o amarelo 53 com o amarelo ocre da marca Cofix. Você também vai comprar dois azuis. O azul cobalto número 66 da marca Cofix. E irá comprar o azul ultramar da marca Cofix número 68. Irá comprar também o verde esmeralda 73. E o alisarim crison 104. Todos da marca Cofix. Também os líquidos que iremos usar. Eu vou apresentar aqui algumas marcas. Temos solvente inodoro da Gato Preto. Temos também o Eco Solve da Acrilex. E temos o diluente de eco da marca Cofix. Você também vai ter que ter um pincel que é uma trincha que você vai comprar em um armazém aí qualquer. Certo? Que é uma trincha mais ou menos de 19 milímetros. Ok? Comprado em um armazém. E você vai ter uma vasilha de vidro para você usar o líquido. Esse líquido eu usei para queimar a minha tela. Eu tenho aqui uma tela já queimada. Como queimar a tela está lá no vídeo. Como iniciar seu quadro. Eu não vou voltar para apresentar. E eu vou ensinar a vocês agora como esboçar a sua tela. Essa é a parte que me cobraram. Eu não tenho como ensinar todos os esboços para vocês. Por quê? Porque são muitos tipos de modos de esboçar o quadro. Eu vou ensinar a um modo mais fácil. Certo? Que é esboçar com tinta. Nós vamos agora fazer três testes de como esboçar com tinta. Eu vou usar o mesmo amarelo que foi o amarelo ocre. Ele está aqui nesse canto. Certo? O amarelo ocre. Para poder esboçar a minha tela. Eu vou molhar ele com o solvente inodoro. Até chegar ao ponto de o amarelo escorrer na palheta. Ele irá escorrer. Quando ele estiver escorrendo. Escorrendo. É que é o ponto certo. Ele começou a escorrer. Esse é o ponto de diluição com o solvente. Que eu vou usar para desenhar na minha tela. Eu vou na primeira parte. Vou fazer três desenhos bem rapidinho para vocês verem. Primeiro desenho eu vou desenhar um pássaro. Como desenhar esse pássaro? Eu vou usar apenas figuras geométricas. Nesse momento eu vou usar apenas quadrados. E nesse quadrado eu vou desenhar um pássaro. Vou fazer aqui um pequeno quadrado. Com essas linhas geométricas eu começo a trabalhar a inclinação do desenho. E também as proporções. Você pode se ligar nisso. Com esse modo geométrico também eu trabalho as distâncias. Aqui embaixo eu vou desenhar algo parecido com o Mandakaru. Então eu poderia começar a dar detalhe a esse quadro. Começando usando as linhas curvas para detalhar. Mas eu poderia também desistir de qualquer momento desse pássaro. E tentar fazer um outro desenho. Eu pegaria o próprio líquido que eu queimei a tela. Olha, iria pegá-lo e passar aqui na tela. E logo eu eliminaria todo o desenho. Ou então simplesmente parte de alguma coisa que eu não gostasse na imagem. Então quantas vezes eu posso fazer e apagar? Quantas vezes eu quiser. Não existe limite. Eu posso desenhar e apagar quantas vezes quiser. Eu agora vou fazer um outro desenho. Desisti, não quero mais fazer um pássaro. Eu agora quero fazer um cavalo. Como é que eu devo fazer um cavalo? Usando ainda o próprio amarelo ocre. Que é esse que está aqui. Eu vou desenhar o meu cavalo só usando figuras geométricas. Eu vou usar aqui o pescoço do cavalo. Aqui eu vou desenhar o peitoral do cavalo. E a parte de trás. Então eu começo a desenhar o cavalo. Usando apenas figuras geométricas. Vou fazer um cavalo usando figuras geométricas. Só usando figuras geométricas. Eu tento fazer todo o meu trabalho. Depois de esbolsar o meu desenho. Eu decido que eu não quero mais um cavalo. Então o que é que eu faço para desistir desse cavalo? Ou eu posso corrigir partes usando aquele mesmo pincel. Para corrigir partes do cavalo que eu não estou gostando. Para corrigir linhas que eu quero tirar no desenho. Eu posso corrigir linhas. Ou posso corrigir todo o desenho. Quantas vezes eu quiser infinitas vezes. Não preciso criar um limite de vezes. Quantas vezes eu quero desenhar. E quantas vezes eu quero corrigir o meu desenho. Eu agora vou procurar fazer um desenho definitivo. E vou tentar começar a dar detalhe a esse desenho. Além de desenhar. Eu vou tentar começar a dar detalhes. Eu vou voltar para o desenho de outro pássaro. Sendo que agora eu vou tentar desenhá-lo melhor. Ó. Eu vou voltar para o amarelo ocre. Por que eu escolhi amarelo ocre? Porque amarelo ocre é a mesma cor que eu queimei minha tela. Então é com a mesma cor que eu queimo a tela. Que eu desenho o meu quadro. E isso quando você for queimar. Usando a própria tinta. Ok? Sabendo que... Queimar não. Esboçar. Quando você também quiser esboçar. Usando carvão. Vai ficar muitas marcas de carvão na sua tela. Quando você queima com tinta. Você não fica com nenhuma marca. Você vai terminar com o seu desenho limpo. Eu estou fazendo aqui meu desenho só. Usando figuras geométricas. Certo? Principalmente linhas retas. Eu já estou usando algumas curvas. Mas estou usando principalmente as linhas retas. Olha. Eu estou fazendo um outro pássaro. Existe várias maneiras diferentes de você trazer um desenho para a sua tela. Essa é uma dessas formas. Eu prefiro desenhar assim. Porque aqui eu posso errar e corrigir o desenho quantas vezes eu quiser. Não tem limite para isso. O segredo é só usar o pano. Inclusive eu até perguntei em uma live que eu fiz no Facebook. Quantas pessoas já viram alguém pintando e ao mesmo tempo limpando com o pano. E eu só tive a resposta de que só viram eu fazer isso. Não tinham ainda encontrado outro professor que faz isso. Eu vou desenhar aqui uma banana nos pés dela. Já que ela é um pássaro que se alimenta exclusivamente de frutas. Eu vou criar aqui um talo da banana. Vou criar uma outra banana voltada para cá. E vou criar uma outra voltada para cá. E aqui eu tenho o talo da banana. Só que agora eu quero começar a detalhar esse pássaro. Então eu pego o amarelo ocre. Eu gostei do desenho. Quero concluí-lo. Mudo de pincel. Agora eu vou pegar um pincel menor. Esse é o número 6 da marca 441 da Condor. Eu vou começar agora a adicionar um pouco de alisarim. No meu... No meu... Na minha tinta. Para poder escurecer um pouco mais. E começar a fazer pequenos detalhes. Fazer algumas correções. Certo? Corrigir ou tirar ou colocar. Mas quando eu mudo um pouco de cor. Não significa que eu também não possa apagar alguns pontos e desistir. Eu continuo livre para fazer correções. É só eu usar o pincel que eu usei para fazer a queima. Passar na tela e apagar aquela parte que eu não gostei. Mas agora não é o que eu pretendo fazer. A não ser que seja necessário fazer essa correção. Mas se não for. Eu vou tentar concluir esse trabalho. Vou tentar ir com ele até o final do vídeo. Se vocês quiserem seguir, fazer esse mesmo quadro. Também podem fazer. Seria até interessante. Porque vocês iriam andar junto comigo. Desejo que vocês estejam ouvindo bem também. Tudo que eu estou falando. Estejam entendendo. Se tiver alguma dúvida. Vão lá. Escrevam na parte de baixo. Professor Alexandre. Não entendi tal parte. Ou vocês também podem fazer como o Vani fez. Ela me deu uma dica do que poderia ser o próximo vídeo. Que seria esboço. E agora eu estou esboçando um quadro aqui. A pedido de Vani. Sendo que Vani. Esse esboço que eu estou fazendo. Ele é com a tinta. Se você tiver interesse em aprender como esboçar. Usando lápis. Ou usando o carvão. Eu também posso explicar. Mas eu prefiro esboçar usando a tinta. Porque eu posso desistir e fazer quantas vezes eu quiser. Infinitas vezes. Isso que eu acho interessante nessa parte da queima. Detalhe. Inscrevam-se no canal. Não só assistam. Também curtam. Façam perguntas. O que pode acontecer é que o canal pode ter uma boa visibilidade. Mas ter poucas pessoas inscritas. O que é que acontece? Terminam o canal. Se acabando. Então. Além de curtir. E escrever alguma coisa. Vocês também. Compartilhem. Inscrevam-se no canal. O desenho já está pronto. Eu gostei do desenho. A próxima fase agora. É da cor. A esse desenho. Começar a colorir. Mas aí já é a fase 3. Nós estamos na fase 2. Eu fiz o desenho usando apenas tinta. E usando apenas figura geométrica. Então. Tentem também fazer o mesmo. Se possível. Tentem desenhar o mesmo quadro. Para vocês andarem junto comigo. E vocês vão perceber como vocês vão evoluir nos seus quadros. Com pintura óleo. Que Deus nos abençoe. Sigam-me no Instagram. Sigam-me no Facebook. Se inscrevam no canal. É isso que eu peço para vocês. Tudo de bom. E até o próximo vídeo.